O Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje galera me trazer pra vocês as conversas mais engraçadas galera Do Whatsapp Não, do Whatsapp nós conversamos engraçado, porque tem tipo de conversa aqui, tem do Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram No vídeo de hoje eu trouxe mais esse galera, eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, mandem pra um amigo seu aí galera Já vamos botar as conversas engraçadas aqui Você quer que eu traze mais um vídeo pra esse galera, comente aí é nóis, deixe seu like, compartilhe o vídeo ao máximo E vamos bater 40 likes aí galera Então galera, primeiro que eu estou lá 100 100 Vamos bater sem like então velho Vamos bater sem like Vamos bater Então galera, eu vou começar no lendo aqui, beleza Então galera, então como o vídeo é engraçado né Tem que ter um desafio aqui pra nós não rir, porque nós não pode rir galera, nós vai ter que só ler Nós tem que ler, mas nós não pode rir, é vocês tem que rir galera Então, aí nós trouxe esse negócio aqui, isso aqui é de colocar no sapato né galera É lógico né Eu nem sei como é o nome desse aqui, só sem sapato E a gente pode rir aqui dentro Ó, quem rir ó Tomar na cara galera Então nós nem pode rir, porque eu nem sei se isso aqui é arriscado, mas quem rir é isso aqui na cara Galera, vai tomar na cara Oi Tudo bem? Sim, contigo Também Morar aonde? Natal e você Ano novo Meu sonho...é sei lá... Acho que ganhar uns cinquenta mil por mês, que nem meu pai Teu pai ganhou esse tudo? Por que teu pai ganhou esse tudo? Não, é um sonho dele também Até agora eu esqueço, Leandro, que merda, velho Tô dando dor de barriga Ah, sei lá, só sei que tô dando aqui Lugar aqui, ó Nossa, velho Mãe! O pai, menino Acho que termineu o café Faz como? Esperava, tava preta Não, velho, esqueci, velho, esqueci E lá mesmo de nós, velho Fazer só um teste Tá bom Não 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 Não, mas eu fui só fingir, eu me faleci Ó, pega Tava cheio Tá na metade, velho Tô ficando hipoctado Hipoctado Amor, tem uma notícia boa e eu a ruim A ruim primeiro A ruim é que eu não tenho notícia boa Ué? E a boca é que eu tô dando notícia Hahahaha Você que riu Você que riu Eu que riu Eu que riu Eu que riu, você que riu, velho Você que riu mesmo? Você que riu Você que riu Foi ele Foi ela, filho Ô Você que riu, velho Você Não, porque que foi de riu, galera Coitadinho, coitadinho Coitadinho Galera, o talco acabou, velho Então Não vai ter como mais jogar de talco Jogar de talco Não vai ter como usar mais o talco que acabou Tô hipoctado Mas tem aqui Ó Não, filho, você é louco Então, galera Nós já tentou testar ali aquele negócio assim De passar aqui no sovaca aqui Mas como que Nós vai morrer aqui Não vai ser elitada Vou pra próxima conversa aqui, galera O Toque É A polícia O que vocês querem? Nós só queremos conversar Se sair quatro pessoas Quatro Então conversa e sair quatro Ai, que burro Vai devagar Vai devagar Vai na nuca Vai Ah Então galera, vamos pra próxima aí Se você tá curtindo, deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos aí que esse vídeo tá muito foda mesmo Oi Ainda te amo Por que disse isso? Eu não quero magoar você, eu também amo você só que de uma... de uma... de uma... de uma... de um jeito diferente Amo como pessoa entende Mas... Achei que veio a máscara com dinossauro Vai tomar outra, gente Ah, velho O nome da pessoa é Glória Adeus Ai o caboclo vai levando mensagem Mas... Tão cladinho ele vai discutir em um só A gente vai parar o vídeo, mamãe, pera. Me derrubi. Galera, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que... Eu espero que vocês tenham gostado. Quebraram, pai! Eita, porra! Vira abaixa, pai! Eita, porra! Pega! Pega! Pega, porra! Tá bagunça com o cara do Show 4? Olha só, galera! Como é que tá? Galera, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do seu like, se inscreva no canal, manda pro seu amigo, é nóis! Falou! Tchau, tchau!